EMAI e Ler e Escrever, Ensino Fundamental 1, é o primeiro volume, volume 1 do segundo ano de Ensino Fundamental 1. Vamos abrir na página 75. Vamos lá? Atividade 12.4 Se eu estiver indo rápido, é só pausar o vídeo. Pega o livro que a professora está falando, pausa de novo. Vai, procura a página 75, pausa enquanto você procura. Na hora que você achar a página 75, você aperta o play e continua assistindo e vai acompanhando. Tudo bem? Vamos lá. Atividade 12.4 da página 75. Atividade 1 Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Vamos lá, o amigão aqui. O Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Vamos lá ver o que ele encontrou. Que jogo foi esse? Em cada círculo da figura, é preciso escrever uma adição. Olha só o que nós precisamos colocar aí. Uma adição. Vocês lembram o que é adição? O que é adicionar, somar, juntar. Será que é o mesmo? Será que significa a mesma coisa? Quando a professora fala assim, ó. Vamos adicionar mais duas páginas de tarefa. Vamos adicionar, vamos adicionar, vamos juntar mais duas páginas de tarefa. Vamos somar mais duas páginas de tarefa. Será que o significado é a mesma coisa? Será? Por exemplo, se a Pro fala assim, ó. Vocês vão fazer a página 10. E aí eu adiciono a página 11 e a página 12. Quantas páginas eu tenho que fazer de tarefa ao todo? Vamos pensar, ó. Se eu falar, vamos fazer só a página 10, tá bom? Aí depois, a nossa aula começa a ficar super interessante. E aí eu adiciono a página 11 e a página 12. Quantas páginas que eu tenho que fazer de tarefa? A 10, a 11 e a 12. Três páginas. Mas se eu falo assim, ó. Ah, vamos somar mais duas páginas. Era a página 10, mas vamos somar. Vamos fazer a página 11 e a página 12. Quantas páginas ao todo nós faremos quando eu utilizo esse termo somar? Três páginas também, não é? A 10, a 11 e a 12. E se eu falar assim, ó. Ah, vamos. Eu começo primeiro com a página 10, né? Assim, tô imaginando uma situação. Faz de conta, faz de conta. Eu peço pra vocês fazerem a página 10. Aí depois eu falo assim, ó. Vamos juntar também. Nesta tarefa. A página 11 e a página 12. No final, quantas páginas eu tenho de tarefa? Quantas páginas eu solicitei, apropedi o pra vocês fazerem de tarefa? Página 10, 11 e 12. Então, são três páginas da mesma forma. O que significa isso? Pro A significa que adicionar, quando eu adiciono, quando eu somo ou quando eu junto, significa que é a mesma coisa. Eu tô formando um grupo só. Eu tô agrupando. Tudo bem? Tudo bem? Vocês já viram, em algum lugar, o termo adicionar? Fora aí da matemática. Eu acho que a gente já trabalhou em um gênero textual. Vocês lembram qual é? Adicione duas xícaras de farinha. Vocês lembram? Foi em qual gênero textual? Foi na receita culinária. Não é isso? Eu tô tentando apagar aqui, ó, mas não tô conseguindo não, gente. Vamos lá. Foi na receita culinária, que é um gênero textual. Eu tenho a receita médica e eu tenho a receita culinária. Não é isso? Esse cisquinho aqui eu vou deixar que eu não tô conseguindo tirar. E aí, o que significa o adicionar nesse gênero textual, que é a receita culinária? Significa que nessa receita eu vou misturar um ingrediente, né? Adicione um açúcar. Significa que eu vou misturar esse açúcar junto com os outros ingredientes. Que eu vou acrescentar o açúcar junto com os outros ingredientes que já tinha no recipiente. Não é isso? Então, o sentido de adicionar, somar, juntar, significa o misturar. Adicionar significa o acrescentar. Tudo bem? Então, vamos lá ver o que o Fábio encontrou aí na internet. O jogo que foi. Em cada círculo da figura, ó, em cada círculo, é preciso escrever uma adição. Adição. Vocês lembram da adição, o juntar, o somar? Ela é representada por um número, não é? Qual que é o número da adição? Vamos pensar aqui no número da adição. O número da adição, vou pegar uma cor forte aqui, é o símbolo, é o mais. Mais, não é isso? Que significa adicionar, que significa juntar. Lembraram? Então, vamos lá. Tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva. Entenderam? Então, nós vamos fazer adições que o resultado tem que dar 10. Por exemplo, se eu falar assim pra vocês, ó, hoje a Pro trouxe 10 lápis, grafite, e não trouxe nenhuma lapiseira. Quantas ferramentas, quantos materiais, quantos itens a Pro pode emprestar pra vocês fazerem atividade? Já tem que ser grafite ou lapiseira, né, que eu não vou emprestar canetinha, a Pro não gosta que vocês escrevam a caneta, eu não vou emprestar pincel e tinta guache pra vocês escreverem, né, pra vocês copiarem da lousa, pra vocês responderem o EMAI, o Eleira Escrever, não é isso? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 10 possibilidades de lápis, grafite, mas, e não tenho nenhuma lapiseira, não. Então, quanto que dá ao todo? Dá? Eu tenho 10 de um e nenhum item do outro, então dá 10. E se eu chegar pra vocês e falar assim, olha, crianças, Hoje, eu não trouxe nenhuma lapiseira, mas, eu trouxe, mas eu, ó, eu acrescentei aqui na minha bolsa, no meu estujinho, eu acrescentei, olha só, 10 lápis grafite. Qual é a quantidade total de possibilidades que eu tenho de itens pra emprestar, pra vocês poderem fazer o registro? Nenhuma lapiseira e 10 grafites. Eu tenho ao todo 10 opções. Prô, mas aqui você colocou 10 no começo e depois você colocou 10, sim. Porque no início, aqui, ó, nessa primeira situação, né, que eu estou imaginando, nessa primeira situação, eu citei os 10 lápis grafites que eu havia levado e comentei também que eu não tinha nenhuma lapiseira pra levar naquele dia. Aí, no outro momento, eu comentei, no outro dia, eu comecei o meu comentário dizendo qual a quantidade de lapiseiras que, por coincidência, eu havia esquecido de levar. Então, ó, crianças, hoje eu esqueci de trazer lapiseiras, mas eu trouxe 10 lápis grafite pra poder emprestar. Tudo bem? O que significa que 10 mais 0 é igual a 10 e 0 mais 10 é igual a 0? Perfeito. Tudo bem? Vamos pensar em uma outra situação que o resultado, que a resposta seja 10. Por exemplo. Ah, hoje eu lembrei, hein, de levar uma lapiseira pra escola. E o que eu fiz? Eu juntei a minha, ó, juntei a minha lapiseira com mais 9 lápis grafite. Ao todo, eu fiquei com 10 possibilidades de empréstimo pra registro. Ah, mas aí, no outro dia, eu já cheguei falando, gente, olha, hoje eu trouxe 9 lápis grafite. E, nossa, ó, uma lapiseira só. Eu vou tentar trazer mais no próximo dia, mas hoje eu só trouxe uma lapiseira. Quantas possibilidades de empréstimo eu tenho? 9 mais 1 igual a 10. Agora vocês vão dar continuidade, tudo bem? Eu quero tudo preenchidinho. Agora vamos lá pra um segundo joguinho aí que o Fábio encontrou na internet. E se o número escrito no centro for 9? Quais são, ó, olha aqui de novo, as adições. Quais são os números que adicionados o resultado é 9? Quais são os números somados que o resultado dá 9? Quais são os números adicionados e o resultado vai dar 9? Qual é o número, acrescentando qual outro número, que o resultado vai dar 9? E qual é o símbolo matemático da adição? É o mais, esse sinal de soma, é o símbolo de soma. Tudo bem? Vamos lá, aguarda atividade. E aí, 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 vamos lá, aguarda atividade.